Dia 7 de janeiro É isso mesmo aí, a galera tá aí curtindo a praia Como sempre Trazendo aquele videozinho rapidinho pra vocês Praia lotada, praia cheia Mineiro de ponta a pouco, cheirinho de pão de queijo na área Turma tá aí, nós sabemos que a maioria aqui é mineiro 99,9% mineiro, o resto é de outros lugares Mas estamos aí agarrados aí, fazemos uma filmagem pra vocês Mostrando aí dia 7 de janeiro Deu aquele solzinho pra nós, parou de chover Praia lotada É 10h24 Primeiro domingo do ano Nós agarrados aí Partiu praia da cerca Lotada, lotada, lotada Mar bonito O Marlin tá ali, não foi embora até hoje Tá ali parado, ali em pé Turma lá, tentando cair a jaca no chão E a galera tá aí, até o Bob tá aí Bora, bora Porque Então pode parar É verão Domingão de janeiro Só apareceu A sua carinha Que falou Hoje eu vou estralar, galera Fala meus amigos Fala meus Mary James Meus Mary James Acabou meus Mary James Bora pra casa agora Lotada a praia ainda A galera tá aí curtindo aí Entendeu? Todo mundo curtindo Lotado Só sombrinha que você vê, entendeu? Mas agora é hora de nós ir embora Queria só mostrar pra vocês Final da tarde agora Passou as 4 horas da tarde E a galera tá aí, viu? Fino e forte ainda Na praia ainda Curtindo O último Quer dizer Não vou falar sol não Porque o sol já foi embora E agora nesse exato momento Está nublado Mas aquele maior maço Bom, bom E a água tava quentinha, tá? A água hoje tava gostosa Quente, gostosa e agradável Tá dando nem vontade de sair dela, não Mas Como tudo sabe Tá na hora de ir embora Tá na hora de a gente ir pra casa Então só deixar pra vocês um pouco aí De praia de Guarapari Praia do Morro E bora, galera E fui! Fica com Deus a todos vocês Tchau, tchau